Quando a gente fala de trabalho, existe o cara que trabalha, e todo mundo trabalha, todo mundo tem que ser aplaudido ao sair do escritório, pô, todo mundo vem aí. Só que o cara foi lá e trabalhou às oito horas dele, às dez horas dele, e os caras trabalharam às dez horas. Porque pra mim, não é tempo que vale. Concordo. É o quanto você tava lá, o quanto tua cabeça tava lá. Porque às vezes você fica três, quatro horas. Mas, cara, você tava de uma concentração absurda. Porque se ficar treinando dez horas, enquanto a molecada me pergunta, eu vou treinar dez horas. Eu falo, não treina dez horas, treina duas. Mas treina bem. É diferente. Uma coisa é ficar na quadra, outra coisa é treinar. Bem diferente.